Música Gente, bom dia! Hoje eu acordei atrasada, né? E aí eu lembrei a história Não sei o que deu essa giradinha O dia que eu quase fui sequestrada Mas eu me apaixonei Perdidamente Como que é essa música? Eu tinha sete anos Tava muito menina saudável andando de patins Moro nesse condomínio Faz quase a minha vida toda E nunca aconteceu isso Uma velha doida entrou no condomínio E aí, eu tava andando de patins Com uma amiga e essa minha amiga era mais velha que eu Apareceu essa velha doida E ela tava gostando Saco de lixo E tipo, no meu condomínio Gente, eu moro no condomínio Você tem noção que a velha entrou no condomínio? Fiquei com muito medo E ela falava assim Vou pegar vocês Vou pegar vocês Tinha uns cabelos brancos assim Bem... Gente, juro por Deus Eu fiquei muito assustada E ela falou assim Vocês vão ser as minhas filhas agora Eu vou levar vocês pra minha casa Assim, eu tô... Ela não falou assim Desse jeito não, viu? Foi tenso E ela era muito feia Normalmente aquelas coisas de bruxa, sabe? Assim, dos desenhos E eu não... Gente, eu juro Eu não sei se foi porque eu tinha 7 anos Eu fiquei tão traumatizada E essa é a minha imagem Só que aí eu fiquei paralisada Eu congelei Ela foi embora Glória a Deus, aleluia Só que nisso que ela foi embora A minha amiga falou Vamos Vamos pra minha casa Vamos Eu não conseguia sair do lugar E eu falei assim Tô com medo Porque a casa dela tava mais perto que a minha Aí a mulher voltou E aí a gente correu E a gente fechou o portão Que aqui tinha um portão pomposo Que não funcionava pra nada Porque ele não fechava Mas ele existia Aí a gente fechou esse portão E foi pra trás da porta do bloco O detalhe é Você não se esquece Que a gente tava de patins Tava com tanto medo Que eu não consegui nem tirar o patins E ela ficou tentando me ajudar Que nem ela tirou o patins Aí a gente se escondeu atrás da porta Antes que a gente se escondeu atrás da porta A velha começou a falar assim Eu quero pegar vocês Vocês são as minhas filhinhas Eu vou pegar vocês Ela começou a empurrar a porta Só que a gente tava de patins Ela empurrava e a gente foi indo pra trás O que que eu fiz? Eu saí correndo Eu saí correndo Eu subi a escada inteira do condomínio Fui até o último andar de patins Mas eu subi de governada Pá, pá, pá Cheguei no último andar Eu fiquei Gente O que que eu vou fazer aqui? Detalhe Nesse bloco Na primeira porta Uma amiga minha morava Eu vou contar essa história Tinha um vaso lá atrás Eu me escondia Eu nem sei Até hoje eu fico tentando pensar Como que eu me escondia atrás do vaso E a mulher falava assim Menininhas Eu vou pegar vocês Provar vocês pra minha casa Colocar vocês dentro da sacola E eu tava desesperada Assim, nunca ninguém aconteceu isso Mas Tudo Tudo do mundo acontece comigo, gente Me perdi Mas agora eu já me achei Eu vi ela subindo alguns andares E eu fiquei Desesperada Desesperada Fiquei lá um tempo, gente Gente, aí ele apareceu E eu já achava ele lindo Aí aparece Aparece assim Não, não apareceu assim Porque eu era um menino Até eu peguei o meu chapéu Pra mim tá um menino Mas aí o chapéu fica guardado lá em cima Eu não sou obrigada O menino assim Ele tem 17 anos Não, ele tinha Eu acho tipo 16, 17 anos E meu Deus do céu Que coisa mais linda E é isso E é isso Aí ele falou pra eu entrar na casa dele Eu fiquei na casa dele um pouco Depois de um tempo Ele falou assim Pronto, a velha já foi embora Não precisa mais chorar Ai, gente Não precisa chorar porque a gente não tá casada ainda, meu amor Ele me levou até o andar do bloco Assim E falou que eu pedi pra casa Que tava tudo bem agora Aí eu vim pra casa Chorei na minha casa Óbvio Óbvio que eu chorei Contei tudo pra minha mãe Ah, isso aqui, ó Essa é a versão da minha amiga Porque eu não tava, né Eu lembro que eu falei que eu fugi Fiquei na casa do menino Que eu nem conhecia Que a gente vai casar E ele não sabe A minha amiga falou Que a mulher Que ela ficou desesperada A avó da minha amiga Que morava nessa portinha aqui Lá que eu falei no primeiro andar Puxou ela pra dentro E fechou a porta Um, dois, três Vem filhinha Eu vou pegar a sua irmã Juro, foi horrível Uma sensação horrorosa E o meu crush me salvou, gente Meu Deus do céu Tô apaixonada por esse menino Acho que até hoje Ele é comprometido agora Esse menino namora toda a vida Nunca ficou solteiro E por que eu não vou contar essa história Pra ninguém Porque, gente Eu tenho medo Pegar essa história até ele, né E eu, imagina Ele ouvir o vídeo Que eu falo que eu sou apaixonada Aí não dá certo Um calor Falei do crush, ó Gente Por favor, dá um like, meu O dedo de vocês não vai cair, não E se você for o crush E se esse vídeo chegou até você Eu aceito Casar com você Bom, rapidinho Uma pausa, gente Tem que contar uma vez O que aconteceu com esse menino Depois dava uma portaria E ele tava saindo pra trabalhar Eu tentei fazer ele penotar Tentei dar bom dia Aí quando eu criei coragem Eu falei Oi Bom dia Ele tava de fone Eu vi que ele tava de fone de costas E aí eu Fui embora E é isso, gente É isso Mas eu sou apaixonada por um crush Que me salvou Não aceitem menos que isso, galera É isso, galera Beijo Tchau